Quero ver a panela ferver, aumenta a lenha O gajo acabou no domingo O bumbum molhou Tu faz churro Em casa não tem nada A loja acabou Jogou todo dia O bumbum molhou Jogou todo dia O bumbum molhou O bumbum molhou O bumbum molhou O sol toca no bicho no maio Climaticamente eu faço massagem O meu futuro cheio de mensagem Porque cada cena é do cotidiano Converso português até malianos Então não me compara com fulano Toma de cima você não tem fé Em casa não tem nada, a loja acabou O mais agravante é que o bumbum molhou Mão prato preferido eu fui de bombom Fui de pino no cume eu fui de bombom No mata bicho eu fui de bombom No almoço também eu fui de bombom Até no jantar eu fui de bombom Eu gosto muito do fulano eu fui de bombom É comida dos bumbum Em casa não tem nada, a loja acabou Jogou todo dia O bombom molhou jogou todo dia O bombo molhou, o bombo molhou Em casa não tem nada, em casa não tem nada A rocha acabou, a rocha acabou O bombo molhou, o bombo molhou Perdi na vizinha também não dá Que também na bala fala o mal E só lhe pedi na vizinha é mal Fuzulou, me dá pilha A te descobri, me dá pilha A virizinha manda, me dá pilha A treza manda, me dá sona Mãe filha me uri, me dá pilha A unipro Choveu todo dia O bombo molhou 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 Eu amo do fuz de bombou O caso que o bombou sacara um pouco Sem namoagem não dá certo Vamos moer no pilão Os abraços vão ao meu ponto O fã da General Army Rechidi Lá de Cavuí Chefe é cupola Meu ponto desnovala Mãe comida da rádio Incha Meu puto Cristiano Aflomeno Meu filho Dani A biocinha xia Manda nhani Bota Boiette Dário Mix Na lipasa O meu pro Meu pô da Lopes Agarra mais essa É comum Arranxinha O cule pra ti É bom diferente Paulo Rosa O coçando Daí o tu faz Em casa não tem nada Arranxinha Acabou Em casa não tem nada Arranxinha Acabou Chuvou todo dia O bombo molhou Chuvou todo dia O bombo molhou 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 Esse é o estudo O bombo molhou Bebê Cusulo